O que virei fazer na casa de Virgen? Se saí por aí nessas trajes, fechado, mas não me preocupava. Como sabe como eles estão assistindo, se estão com os olhos fechados? Eles estão fechados, mas não domina a vontade. Mas, indico nisso, acabo vendo coisas que eu não gostaria de ver no sofrimento deste mundo. E tudo por isso que meus filhos se sofreram tanto. Apesar de ele ser uma biosa, não significa que tem uma grande dor em seu coração. Não tem problema com ele, sentindo essa dor. Ela significa que não esqueci minha promessa e condicionou o rascamento. Eu não digo. Eu não digo se tiveram sentido essa dor para sempre. Apesar da gente por nós, número 15.